Cole, de volta aqui contigo, com toda a família DF Alerta, pra falar agora a respeito do programa Nota Legal. Uma compra que foi realizada em uma farmácia no Varjão, no valor de R$ 16,00. O sortudo levou aí R$ 500 mil, realmente. Ele foi sorteado, né? Sorteio que foi realizado ontem pela Secretaria de Economia aqui do Distrito Federal. Diversos prêmios, sempre é aí no valor de R$ 500 mil. E dessa vez, uma compra realizada em uma farmácia na região do Varjão, rendeu aí R$ 500 mil. Compra de R$ 16,34. Além disso, foram distribuídos mais de 12 mil prêmios. Diversas pessoas aí conseguiram ganhar pelo menos alguma quantia, né? Se quiser consultar, é só entrar no site do Nota Legal aqui do Distrito Federal, fazer o login lá e verificar se foi contemplado. De acordo com o Distrito Federal, mais alguns sorteios vão ser realizados ao longo do ano. A Secretaria de Economia ressalta a importância da participação, porque além dos prêmios, ao informar o CPF, também há toda aí a participação do cidadão na política, né? Política de contribuição aqui do Distrito Federal. Volto contigo aí no estúdio, Nicole. Obrigado, Nicole.